Bom, o que nós temos para a aula de hoje? Eu deixei um videozinho para vocês, que é este aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse vídeo aqui, vocês vão assistir ele em torno do minuto número 5, tá? 5, 5 e pouquinho. Deixa eu mostrar. Estão vendo no YouTube? Esse aqui. É um filme produzido pela cidade de Joinville, em Santa Catarina. Então, vocês vão assistir ele mais ou menos até o minuto número 5, mais ou menos até aqui. Ah, que é quando chegam os portugueses, daí não nos interessa muito nesse momento. Feito isso, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de desenho e vocês vão fazer esse quadrado aqui, ó. Ah, vão pegar a folha inteira, bem retinho. Tá travando. Opa, deixa eu interromper aqui, vou compartilhar de novo. Então, vocês vão pegar a folha inteirinha assim. Vão fazer essa tabela do tamanho da folha, como se fosse uma história em quadrinhos. Com a régua, bem no capricho. Aí, enquanto vocês forem assistindo o vídeo, vão aparecer características. Por exemplo, como é que o vídeo trata as aldeias e casas indígenas. Então, vocês vão escrever e fazer um desenho que representa. Depois, na semana que vem, a gente vai ver que nem todas as casas indígenas eram como mostra no vídeo. Vocês sabem como é que eram as casas indígenas dos índios que viviam aqui em Flores da Cunhá? Era um barraco? Como, Gui? Não faço a mínima ideia. Ninguém nunca viu. Então, se preparem. Porque semana que vem, a gente vai conhecer os índios que viviam aqui em Flores. E como eles faziam suas casas. E onde ainda existem vestígios desses lugares. Bom, o que mais a gente vai fazer? Nós vamos observar no vídeo sobre o trabalho das mulheres e o trabalho dos homens. Eles trabalhavam de forma de dividir o trabalho. As mulheres tinham... O homem desca, a mulher faz as roupas. Praticamente isso. Vai aparecer mais coisas aqui, tá? Mas tinha essa divisão. A questão da alimentação, a gente também vai observar, escrever como é que eles se alimentavam, do que que eles se alimentavam. E desenhar. A gente vai ver que boa parte da alimentação indígena a gente utiliza até hoje. Não vou falar, porque senão vocês já vão escrevendo. Eu quero que vocês vejam o vídeo. As festas. Que festas esses indígenas faziam? Porque eles comemoravam algumas coisas. Faziam até capoeira, então eu já não sei mais. Será que é capoeira? Ou será que é meio parecido? É meio parecido. Tem aquele de joelho. Capoeira de joelho. Isso, gente. Tem algumas coisas aí. Então, aparece algumas festas. Lembrando, gente, que esse vídeo ele vai mostrar um geral dos indígenas. Não esqueçam disso. Cada um tem as suas características. Então, hoje a gente vai estar dando um geral. E semana que vem a gente vai estar fazendo dos indígenas aqui de flores. Então, vocês vão ver que é um pouco diferente. E também no que a maioria dos indígenas brasileiros acreditavam. Quais eram as crenças? Quais eram os deuses deles? Vai ter um líder na tribo que vai ser muito importante pra isso. Alguém sabe o nome? O Pajé. É o Pajé? O Pajé. O Pajé é o líder mega importante da tribo nessas questões espirituais. Então, ali vai falar um pouquinho. Não é ele que é o curandeiro? Sei lá. Isso. Isso aí. Isso aí. E o Cacique também. E o Cacique é o quê? Você lembra, Marcos? É o líder e o líder mesmo. É o presidente. Isso. Tipo o presidente, tipo o prefeito da tribo. Ele é que vai mandar nessa organização da tribo. O Pajé é mais um líder espiritual, um curandeiro. Isso é bem importante. Eu não quero nenhuma conversa no bate-papo, senão eu vou desativar. A menos que seja sobre a aula. Tá? Entenderam como é pra fazer? Uhum. Tá. Então, assistiram o vídeo. Prof, mas eu queria ver... Ah, não. Vocês não têm o livro didático, né? É a outra turma que tem. Tem. Então, de lá. A gente tem. A gente tem. É só o outro que tem. Então, é a outra turma que não tem. Então, tá. Quem quiser olhar o meu livro didático também, tem lá na página 118, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Na página 118. Ah, tem um pouquinho. Então, tranquilo pra fazer essa atividade? Então, façam no capricho, ilustrem. Todo mundo tem uma folha branca em casa pra fazer? Acho que sim. Tá. Caso não tenha, faz com o caderno deitadinho, tá? Faz o caderno assim. Pra a folha virar. Tá? Depois de terminado, manda uma foto pra prof e cola no caderno, se for a folha branca, certo? Beleza. Agora eu quero ver com vocês o seguinte. Todo mundo tem em casa, por exemplo. Se eu pedir semana que vem... Vamos ver, peraí. E aí... Tchau.